E aí, gurizada do YouTube Kira falando, estamos aqui para o décimo terceiro episódio, ou décimo quarto, de Tech Farm. Então galera, no último episódio fizemos aquilo ali, que tá gerando nossa energia inicial, porém isso aqui deu uma parada, vocês podem ver que tá sem colher. Por quê? Porque isso aqui tá cheio de sludge. Tem gente que vai precisar fazer alguns tanquezinhos pra começar a retirar isso aí, mas só que eu vou cuidar de fazer outra coisa primeiramente. A primeira coisa que a gente vai precisar com o steel é isso aqui, steel fence. A próxima coisa com steel fence e steel, a gente vai fazer steel scaffolding. Vamos precisar de 12 desses aqui, iron mechanical component. E agora a gente faz assim, a gente vai fazer uns light engineer blocks. E a gente vai fazer aqui alguns hoppers, vamos fazer 9 desses hoppers. Agora com essas coisas aqui em mãos, com todos esses itens preparados, a gente vai vir aqui no celeiro, que é onde a gente tá fazendo essas máquinas maiorzinhas do Immersive Engineer. E vamos começar a montar isso aqui, o crusher. E beleza, essa aqui vai ser a nossa estrutura multiblock. Então agora a gente vem aqui com o Engineer Hammer e clica ali no rumo daquelas fences... Agora até esqueci o nome. É, daquelas fences dele. Vocês podem ver que estrutura da hora que é isso aqui, cara. Que máquina da hora. Isso aqui, galera, vocês podem ver que em cima vai ficar rolando e vai triturar tudo pra gente. Se a gente ficar aqui no meio, a gente tomou dano também. E tudo vai sair por aqui, dos minérios que eu falo. Aqui é a entrada de energia deles. Aqui é a saída dos itens. E aqui nessa parte é tipo um... Um redstone port. E aqui a gente vai colocar, ou não, sinal de redstone. Tudo certo então, galera. Eu puxei aqui por cima, coloquei aqui um poste, outro poste ali. E aquele ali da frente. E ali dentro eu coloquei uma ligação pra gente colocar a energia pra todas as máquinas que a gente precisar, né. A gente vai ligar a energia. Vocês podem ver lá que tá com 0 de 32.000 RF. A gente vai ligar daqui, simplesmente, até ali. Prontinho. O fio passando ali. Então tá começando a encher a energia aqui do nosso crusher. Beleza. Então essa parte que já tá tranquila. Agora, como é que isso aqui vai funcionar? Dessa forma aí, galera. Tudo que cair ali dentro ele vai ligar. A gente faz aqui o 8 Converbalt. E a gente pode colocar uma área pro item dropar. E ele chegar até ali dentro pra gente. Muito simples mesmo. Beleza. Dessa forma aqui, por exemplo, que eu coloquei aqui os Converbalt já vai servir. Vamos supor que a gente coloque aqui alguma coisa pra dropar os nossos minérios que a gente acabou de pegar. E a gente joga lá. Ele acabou de ser dropado. Ele vai na esteira. Ah, cara. Não. Anel de magnetização. Não faz isso comigo. Vai lá de novo. O minério vai subir. Vai ali. E ele vai cair. Olha só que legal isso aqui, galera. E olha aqui o nosso pauzinho. Tranquilamente isso aqui, galera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. E ele realmente manda direto aqui pro nosso baú. Porém, pra fazer a fornalha do Immersive Engineering, acho que a gente ainda não tem recurso suficiente pra fazer ela. Ela é bem mais complicada, a Spadler Arc Furnace aqui. A gente vai precisar de muito estilo e muita coisa. Então vamos deixar um pouquinho pra depois. Vamos nos preocupar por enquanto só em triturar aqui nossas coisas, né? Então vamos pra próxima parte. Ok, pra resolver aquele probleminha ali dos nossos reversos, simplesmente a gente vai fazer alguns Portable Tank. Que vai solucionar o nosso problema por hora. E ele vai subir ali todo o Sludge, todo o que tá ali dentro dele. E ele vai voltar a coletar as coisas pra gente. Vamos lá, garotão. Energia. Work. E dou... Por que que o Work tá parado, pô? Certamente daqui a pouco ele volta, né? Olha lá, o outro ali eu já vi ele coletando. Vamos aguardar então. E aqui na frente, alguma parte dessas aqui, eu quero fazer uma farm de madeira. Porque eu tô precisando disso. Agora eu não sei se eu faço aqui ou se eu faço aqui do lado. Provavelmente eu vou fazer aqui do lado. Acho que foi um pouquinho melhor. Então o que a gente vai precisar aqui vai ser o seguinte. Vai ser um Planter e um Harvester. Igual o outro. Então a gente vai colocar esse Harvester aqui. Na verdade era ao contrário, isso que é um Planter. O Harvester aqui. E o Planter, a gente vai colocar aqui embaixo. Nesse nível aqui. Porém a gente vai ter que chegar energia nele, né? Então vamos ver como a gente vai ter que fazer. Aqui dentro do Planter vai receber a energia, porque ele vai pegar as nossas saplings. Ele vai plantar a árvore aqui pra gente. Mesma coisa, o Harvester. Ele vai colher pra gente. Agora, com o meu martelo. Deixa eu encontrar ele aqui. Beleza? A gente vai ver a área que eles estão pegando ali. E vocês podem ver que é uma área muito baixa. Então a gente vai precisar daquele mesmo upgrade que eu tava fazendo. Que é o de Tim. Plástico, Headstone, Pepita de Ouro. E tá ficando de noite. Vou ter que dormir. Então vamos desligar isso aqui, galera. A gente coloca aqui, novamente, um poste ligado a esse aqui. Hum, tá obstruído. Não sei porquê, hein? Ah, vamos tentar vim daqui pra cá. Pô, não tinha nada obstruído aqui. Ok. E daqui agora a gente tem que chegar até aqui. Porém, como que a gente vai fazer isso aqui, cara? Hum, será que a gente consegue colocar aqui embaixo? E ligar ali? Não, tá obstruída também. Isso aqui vai ser complicado. A gente vai ter que chegar naquele... Nesse planter aqui. Eu quero até ver como que a gente vai fazer isso aqui. Então, beleza. Vamos tentar colocar aqui. A gente liga ali. Não, cara. Não está obstruída. Só que eu vim de baixo pra cima. Beleza. E desse daqui... Vamos ver se a gente consegue ligar diretamente ali. Aqui. Não. Óbvio que não. Então a gente traz um aqui pro chão. Conexão daqui pro chão. E daqui pra ali. Então, beleza. Os dois agora vão ter energia. Vão poder trabalhar tranquilamente. A gente pode tampar isso aqui. Só isso aqui que ainda não. Beleza. Deixa eu testar uma coisinha. Não tem muita importância de a gente tapar. Parece pelo menos que não, né? Então vamos deixar assim. Ficou um pouquinho estranho, mas não tem problema não. Ok. Aqui a gente vai configurar o seguinte. Isso aqui. A gente vai colocar aqui dentro dele. Que ele tem essas partes que vocês podem ver. O amarelo, o vermelho, o amarelo, o verde. Vocês podem ver que aqui determina aquela parte. Aquela parte dele. O amarelo aqui. É dividido em quadrados aqui. Agora eu não sei que divisão que vai ser aqui. Porque tá em sete, né? Mas o que ele vai plantar em cada canto ali. É o que tá escrito aqui pra ele plantar. Eu vou manter aqui essas duas partes. Pra ele plantar só rubber. O resto ele planta em qualquer parte aqui. Na verdade o resto não. Eu vou colocar só birte aqui. Então vamos colocar birte em tudo. E eu vou colocar aqui pra ele poder plantar. Beleza? Ele vai plantar tudo aí. Então a gente vai aguardar que cresça, né? O que ele plantou aqui, cara? Assim, um quadrado dele chega até ali. Então eu acho um pouquinho demais. Acho exagero então ele plantar dois quadrados pra esse aqui. Esse aqui pode ficar com esse aqui também. É meio exagerado. Prontinho. E agora, assim que crescer um, isso aqui sempre vai colher pra gente. Igual todas as outras máquinas estão fazendo, né? Então a gente vai colocar ali na frente um baú. Vamos fazer aqui um baú. Do jeito mais simples mesmo. E vamos pegar aqui algumas farinhas de osso. Deixa eu girar isso aqui mais um pouco. Porque girando isso aqui a gente pega quatro farinhas de osso. Nem precisou e ele já começou a coletar aqui, galera. Vamos colocar rápido aqui então o baú aqui atrás dele. Nem precisou a gente fazer nada e ele já começou a coletar. Mas como vocês viram, ele mandou muda, mandou a madeira, mandou tudo que ele podia mandar pra cá. E como que ele vai se alimentar de muda pra depois plantar de novo? É aí que tá. A gente vai resolver isso aqui agora. Vou fazer aqui pra mim testar um desse servo aqui do Thermal Dynamics. Sei lá se ele vai funcionar muito bem aqui como a gente quer. Mas vamos testar. Deixa eu colocar item ducts aqui. E aqui na frente a gente vai colocar o Better Barrel. Por que eu vou colocar o Better Barrel aqui? Aqui eu vou setar pra ele só ficar... Opa. Beleza? Só ficar com essa madeira aqui. Já esse outro, na verdade a gente vai precisar de três, né cara? Nem é só dois. Ok. Agora sim, por que eu fiz mais um barril aqui? Porque além da Huberwood, ele também vai pegar Hull Huber. Então são esses três itens aqui que ele vai ficar pegando pra gente. Então vamos colocar aqui. Beleza? E a gente vai descer esse item duct pra cá também. Descer nesse nível aqui mais ou menos. Vamos cavar um aqui pro lado que a gente confere aqui. Beleza? Coloca aqui item duct. Traz até aqui. Tranquilo? E aqui a gente vai tentar colocar o servo. A gente vai colocar esse servo aqui, mas ele tá ao contrário, né pô? Não. Esse aqui é backlist, whitelist. Beleza. A gente vai colocar o whitelist aqui. Somente Huber sapling. E birch sapling. Mas eu não quero que ele retire isso aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos ter que pegar uma coisinha ali a mais. A gente vai precisar provavelmente de três tim e um ferro. Coloca isso ali de novo. Três tim. Um ferro. Vamos ver. Eu posso estar errado. Não me lembro ao certo se é essa receita. A gente coloca aqui. Não, não é assim. Justamente ao contrário. A gente vai precisar de três ferro e um tim. Pra gente fazer um percent hammer. E vamos configurar isso aqui direito. O que a gente vai precisar aqui realmente é isso aqui, galera. O filter. A gente coloca o filter aqui. Coloca aqui como whitelist. Ele colocar somente. Bird sapling. E Huber sapling. Então quando sair dali. A Huber sapling é bird sapling. Ele vai colocar diretamente aqui. Aí sim. Ele vai funcionar tranquilamente. Então a gente pode tampar aqui tudo. E agora resolver o problema do sludge. Que também vai ser um problema pra essa área aqui. Ok. Então pra gente resolver esse sludge aqui. Esse problema do sludge. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai quebrar aqui por cima. E a gente vai colocar os fly ducts aqui por cima. Vamos passar ele aqui. Ele pode ficar bem à vista mesmo. Eu quero realmente que ele fique à vista. Beleza. Passa pra cá. Tá vindo aqui o sludge. E da mesma forma vai sair dali. Pra mim a gente vai precisar de mais. Ainda bem que é bem fácil fazer ele. A gente faz aqui mais um pouco. E da mesma forma a gente vai tirar ele daqui. Vai sair pra cá. Olha só. Ele até acelera a produção, cara. E daqui ele vai passar por aqui embaixo. E vai ser meio que um esgoto isso aqui. Porque eu quero que ele passe bem dessa forma aqui mesmo. A gente vai fazer um tratamento único aqui pra ele. E o que vai ser nosso tratamento aqui? Vai ser isso aqui. Sludge Boiler, galera. Só sei que tá tratando tudo aqui do nosso sludge. Podem ver que tá ali com efeito ainda. Mano, eu cheguei de longe. Já me deu efeito. Ok, galera. Eu movi bem pro canto aqui mesmo. Aquele ali eu tive que passar por cima. Como é que eu saberia que mais cedo ou mais tarde, quando aquilo ali esvaziasse, eles iriam se juntar. Então a gente coloca aqui. Ainda tem energia dentro dele. Por isso que ele começou a trabalhar. E eu dei bobeira, né? Então vamos pegar aqui nosso baú. Colocar do lado ali dele. E colocar esses lixos aqui que ele já pegou dentro dele, né? Eu não vou querer ficar segurando isso aqui, não. Óbvio que não. Somente umas terrinhas, né? Que não faz mal a ninguém. Essa aqui. Cara, a gente vai morrer se a gente continuar assim. Beleza. A gente come aqui. Então ali tá trabalhando, tranquilo. Porém ainda não recebeu energia, cara. Quando acabar a energia, que ele ali vai parar. Ok? Agora sim não tá obstruído. Vocês podem ver que ele já começou a fazer aquelas coisinhas. Só que eu não gostei só de como ficou aqui a terra. Ah, então a gente tampa aqui de longe mesmo. Deixa aí trabalhando. Se bem que tá do lado da nossa caixa d'água, né? Mas eu gostei do visual, galera. Esse monte de tubo passando por aí. Pra lá e pra cá. Gerando um monte de coisa pra gente. Esse aqui eu vou tentar resolver em off. A não ser qual que é o problema dele. Esse aqui tá trabalhando, ok. Ele é o único que tá trabalhando, né? Pelo que eu tô vendo. Mas é isso aí, galera. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Adicione o seu favorito. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.